Se liga só, relógio que não adianta Atrasem, tipo assim Porto verde e fluorescente, dentro do tempo de criança Mas apesar que verde é a cor da esperança Tô na VJ com os amigos fechadão Muita saúde, força e prosperação Então, mas o tempo está passando e o peito começa a apertar E a saudade vai batendo, dá vontade de chorar E nessas horas, peço ao pai pra consolar Mas se ele quiser sim, quem sou eu pra contrariar? Tá, no dia a dia tranquilo, estou colado com a paz Minha opinião, aliás, tanto fez, tanto faz E não escondo em dizer que sou raiz de favela Maior orgulho de andar entre becos e viés E aqui na terra, ninguém fica pra semente E a morte não avisa, ela chega de repente Entendam que aqui na terra, ninguém fica pra semente E a morte não avisa, ela chega de repente É, porto verde florescente, dentro do tempo de criança Mas apesar que verde é, na continuação Governo complicado, nosso país na crise Mas que situação que o nosso Brasil vive Escolas abandonadas, criticam a situação Crianças pagando preço, isso não está maneiro não Conto isso nos hospitais, vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento, idosos morrem na maca Por falta de atendimento, idosos morrem na maca Governo complicado, nosso país vive crise Mas que situação é? Escolas abandonadas, criticam a situação Crianças pagando preço, isso não está maneiro não Conto isso nos hospitais, vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento, idosos morrem na maca O negócio é bola pra frente Bola pra trás, é gol contra essa velha mente De repente, não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente E de cabeça erguida, temos que ser consciente Tem inimigo pra atrasar Mas Jesus ajuda a gente Contemina a presidência As coisas ficando quente Guerra e manifestações Tragédias acontecendo Muitos perdendo a vida Famílias desabrigadas Com a guerra civil nascida Eu peço a Deus todo dia Que proteja as famílias Já falando do fim dos tempos Está tudo escrito na Bíblia E uma imagem real Que só de lembrar eu bolo Parcorrendo desesperado Com seu filho no cole É bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Demora dos pedos Dembira Que é foda, hein, moleque Porto verde florescente Desde o tempo de criança Mas apesar que verde É a cor da esperança Tô na VJ Com os amigos fechadão Muita saúde Força e prosperação Então Mas o tempo está passando E o peito começa a apertar E a saudade vai batendo Dá vontade de chorar E nessas horas Peço ao pai pra consolar Mas se ele quiser sim Quem sou eu Pra contrariar Tá No dia a dia Tranquilo Estou colado com a paz Opinião Aliás Tanto fez Tanto faz E não escondo Em dizer que sou raiz De favela Maior orgulho De andar Entre becos e vieiras E aqui na terra Ninguém fica pra semente E a morte não avisa Ela chega de repente Entendam É Porto verde florescente Desde o tempo de criança Mas apesar que verde Na continuação Aê Governo complicado Nosso país na crise Mas que situação Que o nosso Brasil vive Escolas abandonadas Critica a situação Crianças pagando preço Isso não está maneiro não Quanto isso nos hospitais Vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento Idosos morrem na maca Governo complicado Nosso país vive crise Mas que situação é? Escolas abandonadas Critica a situação Crianças pagando preço Isso não está maneiro não Quanto isso nos hospitais Vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento Idosos morrem na maca O negócio é bola pra frente Bola pra trás É do ponto É só vir a mente De repente Não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente E de cabeça erguida Temos que ser consciente Tem inimigo pra atrasar Mas Jesus ajuda a gente Contemem na presidência As coisas ficando quente Guerra e manifestações Joram sangue inocente Guerra e manifestações Tragédias acontecendo Muitos perdendo a vida Famílias desabrigadas Com a guerra Civil nascida Eu peço a Deus Todo dia Que proteja as famílias Já falando Fim dos tempos Está tudo escrito Na Bíblia E uma imagem real Que só de lembrar Eu bolo pra correndo Desesperado Com seu filho no cole É bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Bombardeio de lá Bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Já, já, já Já, já Já... Joram sangue Obrigado.